Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai começar essa aula de hoje preparando o nosso corpo através da respiração e também da percepção rítmica. Vamos fazer um exercício com um S e vamos perceber as notas que duram mais tempo, menos tempo, ou as notas que estão no início do tempo e no contratempo. Com a palma. Aqui tempo e aqui contratempo, lembra? Pois vamos lá. De novo. Lembrou? Se não lembram que música é essa, então vamos fazer com X. Mais uma chance para lembrar, hein? Última chance. E agora a gente vai trazer outros elementos que a gente viu na música da semana passada, só que agora a gente vai ver essa música de um jeito novo. Dá uma olhada. Música O que teve de diferente agora foi que ao invés de usarmos a letra da canção, a gente usou o solfejo, a leitura musical, que são essas sílabas que a gente já conhece. E a gente vai usar... Essas sílabas ajudam a gente a lembrar que notas estamos tocando, porque a voz é um instrumento. Pois é, além do solfejo, a gente também tem a representação desses sons em forma de letras, que é dessa forma que a gente também pode identificar esse som. Além das alturas que a gente vê nesse conjunto de linhas aqui. Quanto mais baixo, mais grave. Quanto mais alto, mais agudo. Agora a gente vai trazer aquela música do começo que a gente fez com o nosso desistir de respiração com o solfejo. Eu vou trazer essas mãozinhas aqui para a gente perceber outras formas de escrever. Olha só. Com as mãos a gente também consegue fazer música. Temos muitas músicas que a gente pode reconhecer através da melodia. Se a gente já sabe utilizar o solfejo, fica mais fácil da gente lembrar exatamente qual nota que a gente está executando. Vamos ver se vocês conseguem identificar essas músicas. Que música é essa? E essa? E essa? E essa? É incrível, né? A importância dessa sílaba sol. Quando as músicas não começam com esse solfejo, a música Caicaibalão para o nosso povo, o Nordeste, de Calcaia, é extremamente importante, não é? Não é só importante porque começa no sol como as outras. Ela retrata a riqueza da nossa cultura, as festas juninas. E tem uma outra dica. Eu quero que você escute essa música aqui e tente, através dessa música, descrever um pouco dessa época das festas juninas. O que tem de diferente? E esse final é bem especial. Vocês vão ver o porquê. Que tal você mandar também a sua manifestação artística, seu desenho, sua pintura, seu poema, sua música, sua letra de canção? Quem sabe ela não aparece aqui também? Que tal você mandar também? E assim vamos ver nosso grupo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto